Música Me exaltaste de Deus Grande é Tua glória Infinita é o Teu poder Não há outro mal Não há outro igual a Ti Nações se prostarão Não há louva a Ti E te estou Eu te amo Eu te dou Eu te dou Que grande é a Tua glória Malestade e poder Não dou Não dou Pra sempre é o Teu Senhor Perfeito é o Seu caminho Fiel é a palavra Malestade peito é o Seu caminho Mallestade e poder Amém. Amém. Grande é a Tua glória, majestade e poder, na dor, na dor, pra sempre é o meu Senhor, perfeita o Seu caminho, fiel e adoração. Amém.